Atenção mulheres de todo o Brasil, cuidado ao portarem batom em suas bolsas, porque brevemente vocês terão que ter porte de arma de batom. Quem não se lembra de Débora, a mulher que fez a pichação na estátua da Praça dos Três Poderes escrevendo Perdeu Mané. Isso mesmo, essa estátua aqui. Débora foi presa por causa de um batom. Pasmem só que ponto chegamos no Brasil. Moraes V. Periculosidade Social. Empresa do 8 de janeiro que manchou a estátua com batom. Vou ler aqui pra vocês. No despacho que rejeitou o pedido de soltura de Débora dos Santos na noite da sexta-feira, dia 27, O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, argumentou que a cabeleireira de 38 anos representa periculosidade social. Por ter participado do 8 de janeiro. Débora foi presa em março do ano passado, durante uma operação na Polícia Federal, em virtude de uma fotógrafa do jornal Folha de São Paulo, registrar o momento em que a mulher escreve com batom a frase Perdeu Mané, na estátua da justiça que fica em frente ao STF. Não vamos passar pano aqui pra ninguém. Com certeza foi errado este ato. Em si, o ato de 8 de janeiro foi manipulado pela extrema esquerda com infiltrados do MST e de outras organizações criminosas que operam em Brasil. Mas, condenar uma cabeleireira por causa de um batom, isso já é abuso de autoridade. Mas, por trás de tudo isso, vem a perseguição à direita, aos patriotas, porque nós defendemos o que é a pátria, a família e a liberdade. Tudo oposto que esse senhor aqui atrás de mim não gosta. Ele foi posto lá? Por quem? Eles tiraram um presidiário e colocaram no poder? Por quê? Então fica aí a nossa revolta com mais um ato de abuso de autoridade. Repite Manjar de Moraes.